MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal MÚSICA MÚSICA Meus queridos, olha só que belo maquinário que eu trouxe para vocês direto da loja Puro Hobby, é meus amigos, direto da loja Puro Hobby, se vocês se interessarem por estes maquinários, infelizmente não estou com o preço aqui tá galera, não tem como falar o preço. Mas é muito simples, vai estar aí abaixo na descrição do vídeo, entra em contato lá no WhatsApp, fala com o Brunão da loja Puro Hobby, tem site, tudo direitinho aí na descrição aí ó, abaixo do vídeo tá. Se tiver dúvidas também, não consegui achar, me avisa, a gente manda direto para vocês aí nos comentários do YouTube. Galera, como que nós vamos chamar? Vamos chamar de maquinários né, eu creio que esse daqui não tem a especificação da escala tá, mas pelo tamanho eu acho que nem... Eu ia chutar a escala 1 por 43, mas até o Léo, lá da loja Puro Hobby, achava que era da escala 1 por 32 e eu também tô achando viu. Acho que pelo tamanho desse daqui é a escala 1 por 32. E com certeza essa daqui também tá, esse daqui deve ser a escala 1 por 50, eu acho, esse daqui tá mais com cara de escala 1 por 50. 1 por 50, é, com certeza, depois a gente vai dar uma olhadinha, mas eu creio que deve ser a escala 1 por 50. E esse daqui tá nessa faixa né, ou escala 1 por 43 ou 1 por 32, deve ser 1 por 32. Bom, não adianta ficar pensando isso daí agora né, bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês. Olha só, esse aqui eu vou tirar esse pallet daqui ó, olha só que legal. Olha que bacana ó, ela inclina ó, e abaixa aqui tá galera ó, abaixa o elevadorzinho ó, tá vendo ó, pallet fica menor, ou... Ih rapaz, não tô conseguindo subir, agora subiu, olha lá ó, ou maior, olha só, legal, o banco, ele falou pelo banco, ele achava que ia escalar 1 por 32, é uma boa referência essa hein, isso aí Léo, isso aí eu acho que é 1 por 32 mesmo. Bacana né pessoal, ela tá desfocando porque tá focando no que tá atrás aqui ó, mas bem bacaninha esse maquinário, vamos ver se tem alguma coisa aqui, será que tem escrito aqui, tem nada. Olha rapaziada, olha rapaziada, olha rapaziada, que marca que é, agora fiquei surpreso hein, ó, rapaz, olha da UL, olha só que bacana, tem a numeração aqui, mas não fala a escala. Galera, 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 as rodas ó, tira livremente tá, ó, não estou mostrando nada, deixa eu tirar esse zoom daqui, olha ó, olha que legal que eu reparei, não sei se vocês estão reparando aí, a roda dianteira é maior do que a da traseira, olha só que legal, diferente né, os pneus, é... Não são de borracha, tá galera, são de plástico, não é de borracha, mas é bem feitinha viu, muito bacana, gostei. Vamos devolver ela aqui pro cenário, olha só, é até legal comprar isso daqui né galera, uma... Não é uma escavadeira, isso aqui é uma escavadeira, mas esse maquinário aqui, vai carregar o pallet né, ó, pra diorama, pra alguma coisa assim, dessa escala, é bem legal ter viu, bem legal galera. Agora, este aqui rapaziada, vai dar trabalho, vai mostrar pra vocês, vai dar trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 deixa eu pensar como que eu vou fazer, deixa eu pegar ela aqui, isso aqui ó, é, ela gira tá ó, ó, 360 ó, aí ó, que acho que é igual na vida real né, ó, 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 Na verdade, isso aqui gira full time, ela é toda de plástico, tá galera, toda de plástico, aqui, é, aqui é plástico também. Essa parte aqui é ferro, ó, é até pesado, mas é, ele é até gelado, ó, é ferro mesmo, ó, dá pra você até, mexer se precisar. Será que ela mexe isso aqui, deixa eu olhar aqui, ela mexe ó, ó, que legal, você pode mover o ganchinho pro lado que você quiser. Tá, né, bacana. Aqui ela tem uma trava, tá ó, 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 se você quiser travar, tá vendo, ó, e não ter mais esse movimento aqui ó, ela trava. Aonde eu mexo nas funções dela Vamos mostrar aqui Deixa eu colocar isso aqui pra cá Mas vem pra cá Depois você aparece de novo, amiguinho Aqui as funções Tá vendo? Abaixa tudo Você levanta Vê se tá certo aqui Como eu mexia aqui vira uma bagunça, rapaziada Pera aí Aqui ela é muito grande Vocês vão ter que ter paciência Aqui abaixa Aqui sobe Olha lá Aqui aí vai sumir da tela, né? Se você consegue abaixar aqui Tá vendo? Aqui tá abaixando Olha esse barulho de estrala mesmo É normal, viu, grana? Não tá quebrando não Olha lá E aí você sobe de novo Brinquedinho bacana, né? Só que você acha que isso aqui Não sei se É... Eu acho que não deve ser tão resistente, né, galera? Ficar brincando muito com isso aí Uma hora Vai dar Vai acabar quebrando Mas é legal, né? Olha lá Abaixa Bem bacana Legal Bem legal Vamos dar uma olhada agora aqui Olha como que é Isso aqui gira, tá? Funcional Ó Também funcional A esteira é de borracha, tá? Ó Dos dois lados Ó Ó Ó E é De borracha Hoje tem uma novidade aqui Deixa eu tomar cuidado aqui Deixa eu tomar cuidado aqui, galera O negócio é estreito Essa tá escrita meio de enchina, só Ó Não tem mais nenhuma identificação, não Mas é bem legal, viu, galera? Pra quem curte aí, ó Tem os pistãozinhos, ó Ó Aqui, ó Ó Tá vendo, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bem legal Bem legal mesmo Bem diferenciado Deixa eu montar aqui Agora Pra finalizar com vocês Espero que vocês tenham gostado, galera Dessas Belas maquinárias, né? Belas miniaturas Que nós trouxemos pra você Fiz até pra guinchar aqui, hein? Vamos 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 brincar, ó Olha eu fazendo arte Fazendo arte Isso é só pra quem ficou no final, hein? Ó Rapaz É dificultoso o negócio, viu? Agora vai Aê Vamos encerrar Não Vamos encerrar Senão não vai dar certo Tentei, rapaziada Eu tentei fazer a brincadeira aqui Isso aqui é pesado, ó Tá vendo, ó É pesado Vamos Vamos tentar Erguer Pronto Ah, não fica Essa miniatura aqui é pesada, rapaziada Eu não falei Mas isso aqui é ferro, viu? É ferro Pesada É isso aí, galera Desculpa aí qualquer brincadeira Mais uma descontração aí pro final Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Obrigado.